Olá, bom dia! São 9h55 e o Boletim Manhã desta segunda-feira já está no ar. A Universidade do Estado do Amazonas divulga hoje o resultado das provas do vestibular e do sistema de ingresso seriado, o SIS, a partir das 15h. A classificação geral estará disponível no portal da instituição. Foram oferecidas mais de 4 mil vagas. O processo de convocação da matrícula será em duas etapas. A primeira a partir de hoje para os alunos que iniciam no primeiro semestre e no dia 20 de abril para os que iniciam no segundo semestre. Cerca de 10 mil cestas básicas foram doadas pelos grupos de maçonaria da capital, uma tradição que já dura 47 anos. Trabalho em equipe para deixar o Natal dos que mais precisam ser mais felizes. A grande loja maçônica distribuiu cerca de 10 mil cestas básicas. São cerca de 35 voluntários e mais de 45 lojas na capital que fizeram as doações. Uma das maiores preceitas do maçom é tentar fazer com que a humanidade seja feliz. E uma das ações sociais que a maçonaria amazonense faz é essa entrega de rancho há 47 anos. Uma por uma, cada cesta foi entregue. Muita gente à espera. Dona Gis agradece, porque lá na casa do João Miguel vai ter ceia. Tudo que fazem em prol das pessoas que precisam, eu acho maravilhoso. E seu Cláudio também agradeceu. Está ótimo aí a situação dele, para dar o pessoal que precisa, né? Excelente. A ajuda não veio só daqui do centro. Outras cestas também foram distribuídas na zona centro-sul da capital. Faleceu esta madrugada em São Paulo a senhora Doroteia de Souza Braga, mãe do ministro de Minas e Energia Eduardo Braga. Ela tinha 96 anos e deixa o esposo Carlos Braga, os filhos José Carlos Braga, Ana Maria Braga, Carlos Filho, Eduardo Braga, Carla Braga e Juliana Braga. Netos e bisnetos. Segundo a assessoria do ministro, o corpo será queimado em São Paulo. Eduardo Braga passou o fim de semana em Manaus. Havia chegado na sexta-feira para inaugurar obras do Luz para Todos, em Manacapuru. Mas ontem viajou direto para a capital paulista. E neste fim de semana, teve a Copa Fail Grappling. A ideia é fortalecer o esporte na região. Ela é conhecida como luta corpo a corpo. É esse o estilo da luta livre. E essa competição é para estimular a prática da modalidade na região. O grepe, a questão é a luta agarrada, né? É todo o estilo que a gente utiliza, no caso, a modalidade que a gente utiliza de agarramento, tanto em cima como no solo. Praticantes de jiu-jitsu, luta livre, judô, luta olímpia, todos eles praticam. A duração de cada luta é de cinco minutos. Tempo suficiente para derrotar o adversário. Nessa luta aqui, o especialista em chave de perna, Claudevan, foi quem levou o mérito. É uma das posições que eu mais acredito, que é a chave de perna. E acho que não pode mudar essa, né? Feita a nossa casa é aí, chave de perna. Familiares dos atletas e amantes de luta se emocionaram ao assistir à disputa. A gente sempre tem que acompanhar, porque a família é totalmente importante, é a base para ele. Ele mesmo fala, a base do lutador é a família. E a gente está aqui prestigiando. Não me fez desistir, me fez ganhar até o final. Acho que isso é importante, o apoio da família sempre é importante na vitória e na derrota. A Copa Grappling 2015 da Federação de Luta Livre foi realizada na zona centro-oeste da capital. Um dos espectadores foi Paulo Vitor, atleta da Seleção Brasileira de Luta Olímpica. Eu vi que o nível está cada dia melhor, aumentando. Como diz um treinador meu, que a nossa bola de futebol, o nosso campo de futebol é o tatame. A próxima edição do evento está prevista para março do ano que vem. Um projeto que existe desde 2013 vem resgatando jovens das ruas de duas comunidades aqui de Manaus. O objetivo aqui é difundir o esporte, tudo feito por quatro policiais militares. São mais de 400 meninos das comunidades Santa Eteuvina e Viver Melhor. Mas acima de tudo é a formação de um cidadão que a gente pretende com o esporte, com essa inclusão social que o esporte permite. Para isso a gente concilia, além do futsal e o futebol de campo também no Santa Eteuvina, palestras. A gente já levou palestras sobre prevenção à droga, dizer não à droga. Profissionais nossos do PROER já realizaram palestras para essas crianças. Palestras relacionadas à violência doméstica. E foi por amor ao futebol que muitos mudaram de realidade. Silas de 15 anos foi um deles. Antigamente na minha vida era sofrimento, minha família vivia assim, meu pai era usuário de droga. E quando eu resolvi jogar bola, eu participei de muitos campeonatos, também aí fui parando por causa da minha perna. Mas graças a Deus eu voltei e para o outro ano eu já estou querendo entrar em um clube forte. Luiz sonha em ser jogador de futebol e o projeto Santa Bola vem ajudando o garoto a ter um bom resultado. Eles ensinam que não deve bater, usar droga. Eles ensinam que tem que respeitar o mais velho, não de respeitar. Tá gostando do resultado? Tô. Além dos PMs, os pais são os maiores incentivadores. Eu acho muito bonito dos policiais essa obra que eles estão fazendo com as crianças, tirando da rua. Em vez de estar jogando bola na rua, estão lá na quadra, né, que tem lá no Viver Melhor e participando desse lindo projeto. Durante o ano foram disputados campeonatos entre as duas comunidades e hoje foi a grande final com a premiação das melhores equipes. E ontem foi a última etapa do primeiro circuito de longboard. A competição reuniu atletas de diversas idades. Tudo com muita adrenalina e manobras radicais. Olha só a disposição. Manobras, adrenalina e tombos também. Todos juntos na última etapa da edição do circuito long. Skatistas de todas as idades, né Yasmin? 15 anos e já é profissional. Alguns arranhões, mas quando a gente pergunta se isso atrapalha... Arranhão, né? É cair, levanta e continua andando. Dá até mais vontade de andar. O long é uma categoria nova no cenário do skate aqui em Manaus, mas já chamou muita atenção. A gente criou o circuito nesse intuito mesmo de fazer com que mais pessoas viessem pra cá, que praticassem o esporte, entendeu? Que saíssem da sua zona de conforto e viessem praticar o esporte. Aqui são duas modalidades. O slide, que a turma literalmente surfa no asfalto, e o speed, que exige mais velocidade. Diferente de um skate normal, que é chamado de street, o longboard tem um tamanho maior. Cerca de um metro. Para os skatistas, ele dá mais estabilidade na hora de realizar manobras, principalmente numa ladeira como essa aqui. Mas mesmo com o street, tanto com o long, o equipamento de segurança é essencial. Capacete, joelheira e cotoveleira são exigidos para competir. A galera é muito animada e nem se importa de pegar o caminho contrário, porque a subida não é fácil. Nesse sol, então, mas segundo o PH, o esporte faz tudo valer a pena. Mais um surf, é mais rasgado, é você se jogar e o resto é adrenalina. Dinho já anda de skate há 20 anos. A experiência conta muito aqui nessa descida. Aqui eu estou em casa. Os vencedores ganham medalhas e outros brindes. Ano que vem tem mais. O espetáculo Um Sonho de Natal continua atraindo milhares de pessoas. Segundo a organização do evento, a meta este ano é atingir 150 mil espectadores em 32 apresentações. São mais de 3 mil pessoas envolvidas, 260 cantando, 270 dançando, mais de 100 atuando e muitos nessa correria nos bastidores. Tudo para que o espetáculo seja grandioso. É um detalhe na fantasia, na maquiagem e na preparação corporal. Wanda interpreta uma das personagens principais. O tema deste ano é Floresta Encantada. E olha, a engenheira florestal levou um pouco do que sabe para os palcos. Na verdade eu sou engenheira florestal e faço o papel de uma bióloga que vem para fazer uma pesquisa e acaba descobrindo o verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos indo para uma aventura na seva, uma pesquisa e o avião sofre uma panha e cai. A gente cai no meio da floresta amazônica. E nessa queda, nesse avião, a gente se depara com vários obstáculos. E nisso a gente começa a debater sobre o que aconteceu. O espetáculo também é formado por acrobacia. Ao todo são 120 pessoas entre adultos e crianças. Nós começamos a ensaiar desde o início de fevereiro para uma peça que tinha no meio do ano e depois demos continuidade só aperfeiçoando para o sonho de Natal. As músicas que embalam o espetáculo estão na ponta da língua. O desafio dessa turma é a organização. Eles fazem parte do coral humano que se transforma em uma grande árvore de Natal. Nós escutamos essa história através da música. E aí fica bem bacana. As letras realmente falam passo a passo sobre o verdadeiro sentido do Natal. Tudo pronto para o espetáculo e a nova Igreja Batista vai lotando aos poucos. E o público vem assistir de tanto ouvir falar no sonho de Natal. Vem na televisão, eu vi o comercial, me programei e hoje estou aqui. Trouxe quem hoje? A família toda está aí. Nós recebemos aqui pessoas de todas as religiões, até pessoas que não professam fé alguma, porque a arte é uma linguagem universal. Luzes apagadas, cinco personagens e uma queda de um avião. E no meio de tudo isso, muita música, dança e uma iluminação que dá todo o charme. A história conta desde o início do nascimento das pessoas, animais e depois mostra a destruição de tudo por conta do homem. E se você quer saber o final dessa aventura, as apresentações vão ser realizadas até o dia 27 de dezembro. Um espetáculo que sem dúvida vale a pena conferir. O Boletim Tempo, manhã, termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora.